Música Problemas com comportamento e hiperatividade atrapalhavam o desempenho do estudante Kennington Coelho Miguel, de 10 anos. Há 3 anos, essa realidade não é mais a mesma. Kennington entrou para o projeto Pelotão Esperança, do 28º GAC. No projeto, desenvolvido pelo exército de Criciúma, o menino segue uma disciplina rígida, de respeito, limites e estudo. A família afirma que as mudanças são evidentes. A gente fica sem palavras, de gratidão a eles, o que eles estão fazendo, não só pelo meu filho, mas por todas as crianças que estão lá. Antes eu estava bem, mas sapeca, e agora eu mudei de água para o vinho. Garotos que frequentam aulas regulares de 4º e 5º ano do ensino fundamental integram a turma do quartel. As aulas são ministradas por professoras da escola Antônio Mangili, que se deslocam até o batalhão. No início do projeto, o Conselho Tutelar selecionava as crianças, e elas vinham participar do projeto para a Tua Esperança. Hoje, quem seleciona as crianças para participar do projeto é a escola Antônio Mangili, da primeira linha. Além das aulas regulares, são oferecidas atividades extracurriculares, como o ensino da música. Quem coordena o Pelotão é o sargento Telmo Gomes, que há 4 anos oferece ensinamentos e recebe muito carinho. Uma das coisas que mais realiza a gente aqui no projeto é o retorno, a resposta que os alunos dão. E a gente vê essa resposta através do testemunho dos pais, que os pais vêm aqui. A gente vê um retorno aqui dentro, mas os pais, quando vêm aqui, eles falam do retorno que tem em casa, fora, na sociedade. As crianças envolvidas aprendem lições militares, de patriotismo e respeito aos colegas. Quem vem para cá aprende muito bom. O projeto é bom, mudou um monte de coisa na minha vida. Eu queria agradecer o sargento, as professoras que sempre estão apoiando eu, todos aqui da sala. Obrigado. Projeto muito bom para as crianças se adaptarem. Carinho pelas pessoas e respeito. Amor. O projeto existe há 17 anos e já formou cerca de 600 crianças. As turmas são formadas por 30 alunos que passam o período integral no Pelotão. FEM, RAN, DO, ESCOLASA, PERDU! FEM, RAN, DO, ESCOLASA, PERDU!